O vídeo sai, não vem nada, esse jogo continua bom em 2023, tá vamo, me siga lá na Twitch, esse não é o maior, peraí, ai caralho, tá abaixo não, ó a referência de Star Wars, ó os cara apanhando já, como começa o jogo, como começa o jogo, um cara sendo espancado mano, aí vem uma lata de refrigerante e salva a vida dele, mano, o Popeye comia espinafre, fumava macaco, e ficava forte, velho, como é só, hein, eu lembro de jogar esse jogo tipo a 20 FPS, e achar o bagulho mais foda do mundo, e nunca jogou esse jogo aqui, não é gamer, não sou gamer, não sei como é que eu fiz isso, toma, agora eu sei como é que é, vem cá, vem cá seu pau no cu, vem cá, vai lá, oxe o cara morreu só, o cara que eu joguei lá embaixo morreu? Não, agora morreu, tá, a gente tem que ir aqui em cima, mano, what the fuck, que é isso? Oxe, que isso, Bruno Mars, que porra foi essa, mano? Muita porra, eu te peguei sem querer, será que ele tá vivo? Aí, ó, bora, não acho que agora não, tirou a cabeça, aham, plano B aí, ó, plano B é pular cutscene, foda-se, caguei, quero, quero ação, mano, oxe, esse cara aqui é só a mesma máscara, é a cara dele mesmo, né? É a mesma coisa da máscara, ó isso, ele tá vestindo a própria cabeça, mano, foi pra onde? Pra subir, esse jogo é nada do que eu esperava pra equipe, é o Bruno Hatak, lembra um pouco, né, o Bruno, mano? Lembra não, mano. Aqui, ó, alguma coisa que o Bruno faria aí, mano, vocês acham que é o Bruno Hatak, mano? Você acha que parece o Bruno Hatak? E galera, eu vou falar sobre, sobre os games aqui, top 10 jogos que... Não parece não, pô, eu não acho que parece... Ah, ok, pega isso aqui. Mano! Ó, botar os explosivos aqui, explosivo. Por que que a cutscene parece tá toda lagada, mano? Parece mesmo. Parece essa porra, ninguém vai entender nada da cutscene. Aí, vai começar a flodar de SWAT, de gente da SWAT aqui, ó. Vem! Toma! Oxe, que cego, porra! Vamos jogar isso pela janela. Vai lá! Tem, não tá fechado. Tem, caiu. Pô, que que eles tão batendo no quê, mano? Aí, ó, vai lá, maluco. Ali, ó. Os caras não tão nem me vendo aqui, mano. Tô, tipo, pegando os amigos dele e tudo. E jogando lá pra fora, eles tão pouco se fodendo. Vai, maluco. Olha o que o Bruno Hatak tá fazendo, mano, com as pessoas. Que fusão, velho. Olha o que o Bruno Hatak faz, mano. Olha isso, mano. O que que ele tá pegando os caras e jogando pela janela, Bruno? Para, Bruno! Agora tem que destruir o helicóptero. Nem parece o Bruno, pô. Ih, vai acabar mesmo. Vai morrer, tu não morre não, porra? Aí, ó. Aí vai vir um helicóptero. Fudido. VR. Realidade vaginal. Não faz nem sentido. Era pra ser RV daí, né? Não, se bem que vaginal reality. Faz sentido até. Oxe, eu tô travado. Ah, não. É pra eu ficar aqui mesmo. Isso aqui vai me levar. Eu vou sair voando nesse helicóptero aqui. Tem um helicóptero em cima de mim, ó. Agora que eu lembrei que eu botei no hard ainda, né, mano? Puta que pariu. Agora essas partes aqui vai durar, tipo, 10 vezes o que era pra durar. Que fizeram eu botar no hard. Morre, porra. Nossa, mano, pior que eu lembro muito disso, véi. Eu só lembro mais do começo também. Eu nunca joguei isso. Cadê o... Eu posso destruir aquilo ali? Ah, acho que eu vou destruir agora não. Eu vou jogar em live, se não me engano. Eu vou jogar com os amigos, né? Vai chegar perto. Destruir essa merda desse helicóptero bizarro aí. Morre, porra. Cara, tem muito cara pra matar, mano. Para de ser ruim. Eu literalmente não morri ainda. Pode, helicóptero ali, ó. Cadê o outro helicóptero? Cala a boca, porra. Ele não perde vida, mano. Vai, morre, porra. Ó, demora pra essa porra morrer, mano. Eu acho que ele é escriptado tudo isso aqui. Então, não dá pra eu destruir ele naquela hora. Ah, ele tinha que cair agora, ó. Games Edu zerou no hard. Porra, agora sim. Agora eu tenho que me provar, mano. Ó. When good high, it's go bad. Agora é a hora de fazer o personagem. Tá, porra. Pega o mais parecido comigo aqui, mano. Mais parecido assim. Pronto, agora sim. Meu Deus. Faz o Hulk Magrelo. Thanos do Ceará. E aí, Hulk Magrelo ou Thanos Cearense, mano? Ó, e tem como botar um biquíni, ó. Marquinha de biquíni lá, ó. Meu Deus. O Cearense tá ganhando, hein, mano. Mais gente votando no Thanos Cearense vai ser o Thanos Cearense. O Thanos é mais velho, né, assim, ó. Tem que ter mais rugas. Botar umas rugas assim nele, ó. Caralho, ele tá idêntico, velho. Deixa eu abrir uma foto do Thanos aqui. Deixa aqui no cantinho, ó. Pra checar de vez em quando. Igual? Tá igual já? Tá igual? Pois tá igual já. Igualzinho? Pera aí, ele tem que ter um monte de... Ele tem que ter um monte de coisa fodida na cara. Ó, eu vou meter um monte de cicatriz, talvez, ó. Deixa eu tirar a cicatriz grande aqui. Deixa eu botar essas pequenas. Cadê essa cicatriz? Eu acho que as grandes, ó. Dá uma impressão que tem uns negócios aí, ó. Na cara deles, tá ligado? Ele é careca. Eu sei o cabelo. A gente vai ver. Deixa eu botar lá o cabelo. Vai aparecer um pouco mais, né? Aqui. Pronto. Já tá igual, mano. Agora vamos lá. Tá parecendo um pouco o Thanos aí. Parece o Kratos roxo. Não, mano. É o Thanos Cearense, velho. Vai ver. Ele vai mudar ainda. É o que tá roxo demais. É a cabeça. A cabeça dele tem que ser mais longa, assim, ó. Bem que não tem a cabeça dele aparecendo. É verdade, né? O Thanos é meio azul, né? Eu acho que esse aqui tá... Tá muito roxo. É, então. Tem a cabeça um pouco mais longa, assim, né? Esse aqui é o pescoço dele. Pescoçudo, né? Já tá aparecendo, mano. Já tá aparecendo o Thanos. Essa aqui que vocês estavam falando, se fosse um azul, ele é mais azul do que... Essa cor aqui tá mais parecida, ó. Quando dá foto, pelo menos. Aqui, ó. Essa aqui tá boa. Nossa, tá perfeito. Essa daí mesmo. Por que que deu zoom ali? Deixa eu tirar essa cicatriz. Eu tirei a cicatriz, ó. Agora aqui, ó. Ó, tá ficando um másculo, mano. Ele é mais brabo ou ele é... Ele é brabo, ele é brabo. Ai, me dá pau. Ele é brabo. Cara, nem pra ter sobrancelha, né? Pra ser sincero. Esse aqui não dá pra saber, né, mano? Eu acho que é mais pra dentro o olho dele. O Thanos tem um olho bem pequenininho, ó. Vocês conseguem perceber? Ele é bem pequenininho. Já tá começando a ficar mais parecido. Eu acho que tinha que ser só mais pra dentro o olho dele. Tá, porque ele é mais parecido mesmo. Assim, ó. Faz longe os olhos, mas aí não vai ficar parecido com o Thanos. Ele não é assim. É, então. Isso aqui não é o Thanos, mano. O nariz dele é bem curtinho. É, então. Mas isso aí eu vou mandar depois. O nariz. A galera é muito precoce. O nariz já, que o nariz é mais... É realmente bem curto. Vamos diminuir. Elevation aqui, ó. Cara, não tem como eu diminuir mais que isso, não. É, eu acho que isso aqui é o máximo que dá pra trazer o nariz dele pra baixo, mano. Oxê. Tô entendendo nada que isso aqui tá mexendo. Isso aqui só tá aumentando ali. O nariz dele é fino. O nariz dele é mais normal assim, ó. Que porra que eu tô fazendo na minha vida? Na moral, mano. Tô fazendo os Thanos no Saints Row, velho. Que bosta é essa, mano? Aumenta a íris, tá. Mas o olho dele não é... O olho dele é mó pequenininho, ó. Tem que dar a impressão que o olho dele é menor assim, ó. O olho dele é bem pequenininho. Quase não dá pra ver eu querer diminuir mais esse olho, mano. É tudo preto. Tive mó dificuldade de ver a cor do olho dele, de tão pequeno que é. Bota no máximo. Não, vai ficar estranho. Vai parecer que ele quer pica. Podia tá fazendo o Megamente também. Mas o Megamente não tem como aumentar tanto a cabeça dele. É verdade. Tem que tentar diminuir a altura do olho dele ali, ó. Pro nariz parecer menor. Megamente. Pronto, agora é o Thanos, mano. Tá idêntico ou não tá? Agora a orelha, a orelha dele... Mas vou deixar menor. Marrão, mano. Porra. É o Thanos cearense, né? Então tem que... Aqui é bem pequenininha. Tem que ter a orelha bem pequenininha, o menino. Queixa é a parte mais foda do Thanos aqui, ó. Pronto. Agora é o Thanos, mano. Ele tem o queixão. Caralho, o meu tá aparecendo. Meu Deus, eu quero ter um filho com esse homem. Tá aparecendo o Lula Molusco bombado. Pior que tá mesmo. Ó, agora ficou mais... Olha o tamanho do chapéu que aumentou, meu filho. Tá, porra. O chapéu aumentou uns cinco números. O chapéu mandou... Ele mandou fazer isso aí, mano. Scars. Cadê? Eu acho essa aqui demais, ó. Ó, essa aqui ele tem uma assim. E eu vou deixar... Aí, ó. Vou deixar desse jeito. O que que eu gosto? Ah, eu falo que não volta mais de uma, né? Um negócio ali que ele pegou um sapinho. Eu vou dar mesmo, mano. Ó, o Thanos tá com um sapinho. É um berruga, mano. Ah, tá. É um negócio. Ah, ele pode ter o queixo dividido, ó. Eu vou deixar o queixo dividido. É o máximo que dá pra ter. Tudo fodido aqui. Tá bom, tá bom. Esse aqui é pra, tipo, como se ele estivesse com os olhos roxos. Acho que não, né? Não, mas tá ruim. Chegou assim. Hair. Já tá idêntico. É, não tem cabelo. Vamos ver aqui, ó. Ficou style, hein? Bad boy. Ih, Thanos. Aqui, ó. Ele vai pegar ele calmo. Eminem. Vai vendo, vai vendo. Caralho, mano. Thanos entrou pro Angang. Aí, ó. É o Thanos do passado, mano. Quando ele era adolescente. Caralho, que coisa feita. Tá, vai ter que ser sem mesmo, né, mano? Ó, Thanos asiático. Esse mesmo cabelo aqui, tipo, três vezes, mano. Tá, porra, o tamanho da cabeça que ficou com isso aqui. Ó, esse bad boy aqui é praticamente a mesma coisa desse hard rock aqui, ó. Só pular errado. Ó, é só o cabelo flipado, mano. Thanos emo? Não, vai ficar assim mesmo. Ele não pode ter sobrancelha. Nothing. Aqui, ó, pronto. Mas eu tô inclinado após esse aqui também. Meu Deus, não. Deixa eu ser nada. Deixa eu ser nada. Vou botar o nada mesmo aqui, ó. A boca dele é de outra cor? Pior que a boca dele é de outra cor. É rosa, é. Make it rosa. Não sei se é assim. Não sei se é esse vermelho. Deixa eu ser aqui, ó. Olha, ficou igualzinho, mano. Igual, igual. Que homem bonito, meu Deus. Ah, tem como botar... Não, pra combinar com o batom, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, vai deixar ver. Marinha em volta. Eu tô entre a meia, o três e a zombie. Olha a zombie, porra. Eu não tenho que entender porra nenhuma de zombie, mano. Ó. Ah, é? Ó. Ó, a docinha do... Do Calton. Do maluco no pedaço, mano. Isso aqui é o Soulja Boy Tellin. Soulja Boy Tellin. Superman, eu vejo você. Ah, porra. É isso que ele faz com o amigo. The Dollar Dente. Ui, Thanos. Ulala. Ó a marquinha de biquíni. A marquinha... O pior que ele deixou, né? O pior que ele deixou, né? Ó o raposito aqui, ó. Mandando um free step. Vai ser esse aqui, mano. Olha. Honra. Honra. Tome. Tome. Agora é um outro. Tome, tome, tome. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra, Eita, porra, Eita, porra. Isso aqui é foda, mano. Vem, vem. Vou cagar na sua cara. Demarine. Ele falou, bitch. Olha. Ah. Tá tirando com o Thanos. Deixa eu ver esses aqui. Ó o pé e dando com o sovaco. Vou se fuder. Vai se fuder. Mano, o que eu mais gostei foi isso aqui, ó. É isso, mano. Por quê? Queria tirar essa roupa aí, mas acho que não tem como tirar agora. Sexy appeal sem? Com certeza, mano. Ó o seno preso, já começa como? Já começa como? Só no seno preso, mano. Ó, vai. Fala tudo, Thanos. Não dá pra entender nada. Não dá pra saber o que ele tá falando, mano. Tá, pera aí. Então não começa o mundo aberto agora. Vem cá. Tome. Tome. Tá, porra. Oxi. Porra. Não consigo nem dar voadora no cara em paz. Uh. É. Como é que eu faço o taunt, mano? Toma. Toma. Eu quero fazer aquele taunt lá. Eu tenho uma arma. Pera aí. Quero ver o negócio aqui, mano. Coisa muito importante. Tô falando, mano. É importante, velho. Acho que não tem nada dizendo aí, não. Ah, tem. Bora, agora tá bom. Pera aí, filha da puta. Toma. 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 Ah, posso mirar. Morram. Vai lá. Não me dá. Não me dá. Ai, caralho. Toma. Oxi. Toma, porra. Morre. Vem cá. Uou. A minha só tá ao cima. Toma, meu saco. Foda-se. Aí, ó. Agora é a hora de pular certo que eu posso fazer agora. Free fire, free fire. Começa a dançar. Aí, porra. Sai daqui, porra. Tu não tá ouvindo o Thanos falando não aí, ó. Ó, os caras passando e eu tomando bala pra caralho, não matando ninguém. Eu lembro que eu gostaria de ficar explodindo os carros aqui, mano. Só que eu não tô vendo nenhum carro pra explodir. Só na casa do caralho. Ali, ó. Tipo aqueles carros ali, ó. Ó. Eles explodem rapidão ainda. Mano, o Thanos não sabe voar não. Ai! O Thanos não sabe voar não, mano. Peraí, porra. Nossa, que câmera confusa do caralho, véi. Ó, tô com a chica na mulher. Vai, chega, 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 chega. Meu pai falou que tu é imbecil. Mano, boa ideia. Mostra... Mostra o meu conteúdo. É verdade. É complicado, viu? É, pode crer. O Thanos falou tudo agora, véi. Tá, vai, porra. Joga ela no avião. A minha namorada gostaria de assistir o Ico. Aí eu perguntei a ela por que ela falar. É porque ele fala... Alô, galerinha do WhatsApp. Avião. Ah, não. Eu lembro disso. Eu vou chegar na voadora aqui, ó. Uh! Olha que fodão. Se liga, vou até deixar, ó. Saco na cara. Ah, não. Porra, pensei que era o saco na cara, mano. Olha isso, ó. Bem realista. Esse jogo é realista, mano. É realista. Não sei se vocês estão ligados. Ele não mete, não. Mas esse jogo é bem realista. Agora começou. Cara, tem muita gente, né? Morre, mano. Porra, nem vale a pena ficar matando esses caras ali. Ficar tentando matar esses caras lá de cima. Não chega no chão, não, é, boy? Porra, peraí. Não chega no chão, não? Os caras virando no ar também. Nem eles sabem o que eles querem fazer, mano. Oxi, eles estão morrendo, não? Eles abriram o paraquedas. Filha da puta! Será que a gente vai sair do começo do jogo, mano? Aí, ó. Cheguei, eu acho que vai acabar agora e vai começar finalmente. Pode crer. É, ele tá falando. Se o Tano Cearense não existe, ele não pode se assustar. O Tano Cearense. Você liga o Tano Cearense aqui, que ele faz, ó. Ó. Você liga. Toma. Uh! Ah, vai tá no botão. Curtiram, mano? Ó o Tano Cearense aqui, ó. 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 Ah. Você está gostando do que vê? Você gostou do que viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah. Ah. Ele bateu no palma. Ah. Ó, ele bateu no palma. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, Thanos. Vai lá. Ah, porra. Agora ele não gostou, não. Ele não gostou, não. Ele não gostou, não. Agora ele não gostou, não. Ah, porra. Galera. Ah, porra. Agora fodeu, mano. Peraí, aqui não tinha umas moças dançando também, né? Um strip club. Eita, porra, rola. Esqueci, né? Esse jogo tem muita coisa, mano. Na moral. Fodeu. Sai do meu carro! Querendo roubar meu carro, mano. Eita, porra. Peraí, agora, ó. Ó que realismo. What the fuck? Caralho. What the fuck? Um coelho aqui, mano. Não, peraí. Não tem como eu... Ô, na moral. Tá bizarro, mano. Peraí. Foi mal. Peraí. Toma, toma. De graça. Porra, eu tô batendo no outro cara. De graça. Só no coelho que eu quero bater aqui, ó. Peraí, eu tenho que pegar... Ah, não. Eu morri? Morreu? Oxi, o que foi isso, mano? O que foi isso, velho? O meu personagem, ele caiu e voltou. Ah, é essas mulheres aqui que era pra estar na frente. Eu pensei que ia ter umas dançando, tipo, dentro do... Ali, ó. Tem, ó. Hum. Eu acho que ele fracasou a missão, né? Acho que eu não sei fazer isso aí, é. Tá, porra. Aqui, ó. Aqui, ó. De graça, irmão. De graça. De graça, hein? Que é de graça, mano. Peraí. Entra, porra. Aí, ó. Tem polícia nesse jogo, mano? Deve ter. Quer dizer, tem polícia, mas não sei se pega assim, ó. Meu Deus. Oh, não! Não! Pra cá só me sonou. Eu tava só seguindo que nem um imbecil, mano. Ainda bem que tem um botão de voltar pra cá. E o cara? Eu tava só seguindo reto, olhando... Olhando pro negócio. Nem prestar atenção, mano. Que isso, uma senhora? Velha! Meu Deus, meu Deus. Sai do meio, diabo. Vai, entra aí. Peraí. Porra, acropeou até a mulher. Peraí, eu só tô no meio da rua aqui, andando. Por que ela fica falando isso toda hora, mano? Aí solta um peido. Peraí, galera. Estão pedindo também, né? Amanhã vira o DICE. Eu vou conseguir, ó. Você liga. Vou... Aqui, ó. Toma! Isso que eu chamo de atalho, hein? Aqui, ó. Não tem como... Não tem como o carro virar, não. Ó, sim. Acabou de passar um carro invisível aqui, mano. Vocês viram isso também? Vem. Oxi. Porque essa mulher morreu como? Aí. Morreu não, mas dropou dinheiro, ó. Ou tinha dinheiro aqui dentro? Vou pegar. Oxi. Que diabo foi isso, mano? Não tem dinheiro. Aí, peraí. Ai, quem se pôr? A mulher que é pela no meio da rua, pô. É tudo de gangue? Tá de gangue? Ah, não. Eu vou ter que lutar com o policial agora. Vou entrar aqui, foda-se. Aí, ó. Vai ter que comprar só. Tá, o que que eu tenho que comprar? Comprar o Apple Upgrade. Comprar dessa. Ih, não dá. Muito caro. Comprar dessa, então. Tá, level 1. Pronto. Level 2? Quase que eu tinha dinheiro pro level 2, hein? De tanta gente que eu matei. Não matou um monte de gente. Electric Granate. Não, vou comprar uma granada só aqui. 50 conto, mano. Porra, tá barato essa granada aqui, hein? Na moralzinha. Tá baratinho, velho. As granadas por aqui não é tão barata, não. Ó. Em câmera lenta? Impressionante que correndo em câmera lenta, ó. Tá, porra. Tem tanta gente morta aqui. Tá mandando o quê no celular aí? O que que tu tá mandando? Pera aí. Merda, eu joguei uma granada, velho. Mano, não era pra tu morrer. Foi, mano. Eu joguei granada sem querer. Moça! Não pula na água, não. Ela não ia não pular, não. Pera aí, doido. Vai lá. Porra, só ia pular por cima de ti. Te deu o suco sem querer. Pera aí, mano. Ela tirou foto minha, mano. Quebrou o salto dela. Ela não vai conseguir correr. Tá, boa. Pera aí. Vai jogar na água, né? Vou molhar o celular dela pra ela não conseguir postar a foto. Bora lá. O que que eu tenho que fazer? Sai do meio! Não, pera aí. Carro ruim da porra. Sai do meio. Entra aí. Nossa, que cruel. A mulher roubando a ambulância. Ficou pra caralho. Vai na ambulância. Ai! Um senhor! Um senhor, sai do meio da rua. Olha esse cara, mano. Aê, agora nenhum carro vai atropelar ele. Pronto, tirei ele da rua. Bora, bora, bora. Ele quase foi atropelado, mano. Bora lá, chegar no objetivo. Ai, cara... Cá porra, o jeito que o carro voa, mano. Não é? Ih... Mano! Mano! Eu ia falar que o jogo era só caos e acontece isso, velho. Mano, meu carro só explodiu, velho. Sai do meio. Eu quero um táxi. Vai, entra aí. Faz joguinho legal pra caralho, pô. Eu queria ir de moto. Ah, não. Policial, mano. Tá, é policial. Eu não quero briga, não. Eu não quero briga, não, velho. Pelo menos eu ganhei minha granada de volta. Espera, eu quero uma moto. Sai do meio. Cara, eu quero. Cara, não cai, não é? Caralho, o cara levou dois tiros. Aí, ela deu um tiro. Aí. Ele acertou mais que eu. Meia foda. Foda a moto aqui. Pega devagarinho. Vai, sobe aí. Uhul. Ah, não. Tá furado a perda do pneu, velho. Foi tu, furou, velho. Ai, caralho. Que isso? Oxi. Caralho, os caras da moto não morrem, mano. Eu furei o pneu dele de novo. Agora ele morreu. Caralho. Meu carro tá todo lascado, velho. Sai do meio, porra. Quem é esse carro aqui, mano, me seguindo? Nossa, na moral, que eu não vou conseguir uma moto. Aí, aí. Não, mas não tá tendo um pneu na moto, não? É, fugiu. Tá aí, ele se matou. Ele furou, né? Ele furou o pneu, né? Ah, tem uma nova aqui. Oxi. Tá. Furou. Ah, não tá furado o pneu, fura. Furou, não. De novo o pneu daquele cara. É impossível a moto nesse... Não dá pra pegar a moto nesse jogo, mano. Confirmado. Entra, mulher. Tu vai morrer. Eu tô com cima. Tomei, porra. Entra, mulher. Aqui na moto, não. Ali, uma moto ali. Vou pegar essa porra. Atropela o cara. Deixa eu pegar essa moto, por favor. Mano, na moral. Aí, aí, aí. Boa. Não tá furado o pneu, eu acho. Acho que eu tô... Ai! Vai. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Aí! Uhul! Tô de moto! Por que ela não para de frear? Ai! Ai, meu... Ah, mano. Comissão, vai. Um senhor de idade. No meio da rua. Porra! Tem um velho embaixo do meu carro que não tá deixando acelerar. É, o velho que não quer deixar, pô. Que jogo violento. Isso aí, né, mano? Jogos... Os jogos são assim, né, velho? Ih, a missão é de matar todo mundo. Acabou minhas balas já. Se eu morrer, acabou, mano. Se eu morrer, acabou. Mas eu não vou morrer, se liga. Toma. Nossa. Me dá essa doze aí. Como o cara não morre, não? Cadê as doze? Cadê a doze? Eu não peguei uma doze, não. Cadê a doze? Caralho. Aí, peguei. Aí, pegou. Oito balas. Bora, Thanos. Toma. Acho que foi desnecessário. Ah, não! Você está gostando do que... E aí, psicopata da... Deixa eu likes, likes! E aí, psicopata da... E aí, psicopata da... E aí, psicopata da... E aí, psicopata da...